O São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil. No mundo inteiro, o Tricolor é conhecido pela sua fantástica reputação nas competições que participa. Na Libertadores, este clube tem um currículo fantástico e invejável. Por esse motivo hoje vou apresentar-te a história completa do São Paulo na Copa Libertadores. O São Paulo participou pela primeira vez em 1972. O Tricolor tinha um forte elenco com jogadores tais como Toninho Guerreiro, Furlan, Pedro Rocha, Terto, Paraná e Roberto Dias. O clube brasileiro conseguiu classificar-se às meias finais, perdendo apenas a vaga à final contra o Independiente. Com uma equipa muito semelhante, em 1974, conseguiu alcançar a sua primeira final de forma invicta. No entanto, o Independiente levou a melhor, ficando o Tricolor com o vice. Regressou mais tarde em 1978, ano onde não se conseguiu afirmar na fase de grupos. Mesmo com o grande destaque de Oscar, em 1982, o São Paulo não conseguiu passar da fase de grupos. Em 1987, o Tricolor teve uma campanha fraca no torneio. Mas tudo mudou a partir de 1992. Clea Santana contava com um grupo de fantásticos jogadores capazes de lutar pelo título. Passou em segundo lugar no seu grupo. Na fase eliminatória, venceu o Nacional, o Criciúma e o Barcelona. Na final, num jogo emocionante, a Zeti brilhou e deu o primeiro título de Libertadores para o São Paulo. No ano seguinte, derrotou o clube argentino, de reviravolta, nos oitavos de final. Venceu o Flamengo, nos quartos de final. E o Serro portém nas meias finais. Na final, o clube paulista dá um balo na Universidade Católica, conquistando com facilidade o seu segundo título. Em 1994, parecia que ninguém conseguia parar o São Paulo. Nem o Palmeiras, nem a União Espanhola e nem o Olimpia conseguiram derrotar o Tricolor. No entanto, foi Palhinha que travou o São Paulo, na final, após perder um penalti contra o Veles, em pleno Morumbi. Depois desse período glorioso, regressou à competição em 2004. Tinha no seu elenco diversos jogadores de qualidade, tais como Luís Fabiano, Lugano, Cicinho e Rogério Senni. Venceu o seu grupo com facilidade. Derrotou o Rosário Central e o Desportivo Tachira, respectivamente. No entanto, perdeu nas meias finais, contra a equipa sensação daquela edição. No ano seguinte, Paulo Autori assumiu as rédeas do São Paulo, sendo uma das figuras principais na campanha daquela edição. O clube paulista venceu o seu grupo invicto. Derrotou nos oitavos, o Palmeiras, venceu o Tigres nos quartos de final e derrotou o River Plate nas meias finais. Na final, consagrou-se campeão, após vencer no jogo de volta por 4 a 0, em casa, contra o Atlético Paranaense. O clube paulista não perdeu o ritmo na época seguinte. Venceu o seu grupo e alcançou novamente a final, após ultrapassar por clubes como o Palmeiras, o Estudiantes e o Guadalharara. Infelizmente, na final, não conseguiu derrotar o Internacional, ficando com o segundo lugar. No ano seguinte, foi logo travado nos oitavos pelo Grêmio. Em 2008, o São Paulo venceu o seu grupo. Após vencer o Nacional nos oitavos, perdeu nos quartos de final contra o Fluminense. No ano seguinte, o tricolor qualificou-se novamente aos oitavos em primeiro lugar. Devido à gripe da suína, o São Paulo qualificou-se automaticamente para os quartos de final, uma vez que o clube mexicano desistiu da competição. Aí o clube paulista foi derrotado pelo Cruzeiro. Em 2010, o São Paulo teve uma das melhores defesas do campeonato. Passou em primeiro no seu grupo, derrotou nos penaltis o universitário. Nos oitavos, vingou-se do Cruzeiro nos quartos de final. No entanto, perdeu nas meias finais contra o Internacional, graças à vantagem dos gols fora. Em 2013, o tricolor foi massacrado pelo Atlético Mineiro, nos oitavos. Em 2015, perdeu nos oitavos contra o Cruzeiro. Em 2016, Paulo Ganso e Jonathan Caleri foram as figuras de destaque nessa edição. Passou em segundo lugar no seu grupo, venceu, respectivamente, o Toluca e o Atlético Mineiro. No entanto, perdeu nas meias finais contra o Atlético Nacional. A partir daí, o São Paulo foi perdendo a sua força e a sua invencibilidade. Exemplos disso temos a campanha de 2019, onde o São Paulo perdeu a sua vaga para a fase de grupos para o Taleres. E a campanha deste ano, onde o clube foi eliminado vergonhosamente, na fase de grupos. Mesmo o São Paulo não estando atualmente no nível que já esteve no passado, acreditas que o tricolor poderá voltar a encantar e dominar novamente a América e o mundo? Música Música